Aô, moçadinha, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? É final de semana? Parece que vocês estão relaxando, mas o canal do Maza não para nunca, hein, moçada? Tem galera que só pode estudar no final de semana, trabalha a semana toda, a noite vai para a escola, então nós temos que atender a todas as pessoas. Eu quero agradecer primeiro no vídeo de hoje, que nós já atingimos 500 seguidores, a gente agradece muito profundamente, em breve nós lançaremos um vídeo comemorativo, dos 500 inscritos, continuem se inscrevendo, divulgando o canal, muito obrigado. Gente, mas hoje, nessa nova etapa do nosso curso de Introdução à Astronomia, nós precisamos apenas concluir a importância da força eletromagnética, que nós já estamos discutindo há algumas aulas. Nós vimos que a força eletromagnética, que atua na imperfeição da matéria, a matéria, quando você faz um esquema num caderno, numa lousa, ela parece perfeita, com a carga positiva interna, num minúsculo nucleotômico, e na nuvem eletrônica, a carga negativa do elétron. Internamente, o próton, externamente, o elétron, como são forças de cargas opostas, elas se atraem, deixando a matéria coesa. Mas nós sabemos que o elétron está em movimento, então, em determinadas áreas, nós vamos ter a força do elétron efetivamente, com carga negativa, enquanto a parte oposta será influenciada pelo próton. De tal forma que nós formamos os dipolos. Mas esses dipolos, eles estão modificando o tempo todo, porque o elétron não para de girar. Então, nós temos uma má distribuição de cargas ao longo das moléculas. E é isso que mantém a matéria coesa em longas camadas, ou melhor, em longas ligações e moléculas, uniões, união, uniões, perdão, atômicas, de tal forma que nos forma e acaba por formar um planeta e corpos até maiores. Nós não podemos nos esquecer que qualquer mudança química que você conhece, como, por exemplo, a digestão dos alimentos, ela resulta justamente de deslocamentos ou transferências de elétrons. Esses deslocamentos, eles podem ocorrer nas ligações covalentes e as transferências nas ligações iônicas. Claro que são equilíbrios delicadíssimos, mas extremamente versáteis, permite que se formam cadeias longas, as macromoléculas que constituem os tecidos nossos, os tecidos dos seres vivos. Todas as mudanças que a gente conhece nos nossos corpos, mudanças químicas, elas resultam justamente desses deslocamentos e transferências de elétrons. Aqui eu elenquei uma série de reações extremamente importantes que estão sob o controle da força eletromagnética. Todas essas mudanças que ocorrem dentro dos seres vivos, sobretudo no corpo do ser humano, essas mudanças, elas estão sob o controle da força eletromagnética, dos deslocamentos e transferências de elétrons, que permite a formação de moléculas fundamentais para a vida. Então, eu dei como exemplos a digestão dos alimentos, a contração dos músculos, o crescimento de novos tecidos, os impulsos nervosos e até a geração de pensamentos. Nenhuma destas reações, elas são mágicas. Não, elas têm explicação. E essa explicação, ela reside naquilo que a gente vem ressaltando nas aulas anteriores. Todas essas mudanças estão sob o controle da força eletromagnética. Eu dei outros exemplos, por exemplo, alguns deslocamentos de elétrons, Eles liberam muita energia. Eles são fortemente liberadores de energia. Como, por exemplo, a energia de uma fogueira. A queima da madeira. Nada mais é que o deslocamento de elétrons. A queima do carvão e do óleo. O carvão vegetal, que você usa na sua churrasqueira. O carvão mineral que nós utilizamos nas enormes usinas siderúrgicas. Para quê? Ora, para fabricar o aço, por exemplo. A queima do óleo. O óleo, que é fundamental, por exemplo, para a constituição de combustível. Como, por exemplo, o óleo de pedra, entre aspas, o famoso petróleo. Aqui a gente tem uma gama enorme. E o petróleo, através de uma reação de quebra das longas cadeias carbônicas, ele constitui moléculas menores. Essas moléculas menores nos permitem fazer o quê? A gasolina, o gás liquefeito de petróleo, a parafina, o asfalto, o plástico e outra grande infinidade de produtos que nós utilizamos no dia a dia. Essas reações da queima do carvão e do óleo nada mais são do quê? Deslocamentos de elétrons. Deslocamentos de elétrons que são mudanças sobre o controle de qual força? Da força eletromagnética. Graças àquela particularidade do dipolo. Ou seja, da distribuição de cargas dentro de um átomo, dentro de uma molécula, de tal maneira que, em algum lugar, eu tenho uma carga mais negativa e em outra, mais positiva. A má distribuição das cargas que permite todas essas reações, esses deslocamentos, estas transferências. E alguns deslocamentos de elétrons que liberam energia, nós podemos citar justamente aquela que acontece dentro do tecido vivo, dentro de nós. As reações que nos permitem, por exemplo, fazer os nossos tecidos crescerem, a digestão de alimentos, tudo isso, como eu já ressaltei, está sobre o controle da força eletromagnética. Gente, eu dei esta aula justamente para finalizar a força eletromagnética, destacar a sua importância, e na próxima aula, no próximo encontro do colapso do universo, a gente vai falar sobre a densidade. Se forças são fundamentais para a gente entender as estrelas e as transformações das estrelas, a densidade é igualmente importante. A densidade, ela é uma grandeza relativa. Ela surge da relação entre duas grandezas, a massa, que é a quantidade de matéria, e o volume, que é o local que ela ocupa no espaço. Aquilo que nos impressiona, o tamanho sendo vulgar. Então, quando eu comparo a massa, a quantidade de matéria, com o tamanho do corpo, eu tenho uma grandeza chamada densidade, que eu vou representar pela letra D no português, os cientistas preferem a letra RÔ, RÔ, o que eu escrevi aqui não é um E, é em grego a letra RÔ, então eu posso representar como RÔ ou como D. Como é que eu escrevo a representação? A quantidade de matéria, a massa, em relação ao tamanho, ao volume. Outra explicação importante, outra observação importante, é dar as medidas em que a gente estuda a densidade. Claro que nós estamos usando o Sistema Internacional de Medidas, e o Sistema Internacional de Medidas, ele trabalha com as medidas padrões e com os submúltiplos. as medidas padrões, nós chamamos de MKS, de metro, quilo e segundo. As medidas submúltiplas, nós chamamos de CGS, centímetro, grama e segundo. Então, você vai encontrar no Sistema Internacional, a unidade de grandeza da densidade, se for no MKS, quilograma por litro. A água, por exemplo, ela tem uma densidade de um quilo por litro. Se você pegar um recipiente de qualquer líquido, de um litro, e colocar dentro, até a tampa, até o limite do gargalo à água e levar a uma balança, vai pesar um quilo. De tal maneira que em um litro d'água nós temos um quilo de massa. Isso no Sistema Internacional, né, das grandezas maiores, o chamado MKS, das grandezas padrões. MKS de metro, quilo e segundo. Metro, unidade de distância, quilo, unidade de massa, segundo, unidade de tempo. Mas eu também posso informar a densidade no sistema CGS, que é o submúltiplo do MKS. C de centímetro, G de grama, S de segundo. Centímetro, medida de comprimento, de distância, grama, medida de massa e o segundo, medida de tempo. De tal maneira que a grandeza da densidade no Sistema Internacional CGS é grama por centímetro cúbico. Ou seja, se eu pegar um cubinho com um centímetro de lado, eu colocando uma gotinha d'água, eu vou ter ali um grama por centímetro cúbico. Essa é a densidade da água. Na aula que vem, a gente começa a discutir um pouco mais de densidade. de tudo isso que estamos fazendo é para poder chegar na compreensão das estrelas, das suas evoluções e nos seus casos extremos, por exemplo, a nova, a supernova, a estrela de nêutron e, por fim, o buraco negro. Então, não percam a perspectiva do curso. Por hoje é só, fiquem bem, tudo de bom, um forte abraço do Sorrisão. Fui! Ah, moçada, vamos estudar, moçada, não para não!